Pessoas que viraram estátuas de cinza instantaneamente, seria a ira divina, como em Sodoma e Gomorra? Seria os olhos malignos da medusa, como na mitologia grega? Ou seria a fúria da natureza? É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Pompeia foi uma cidade localizada na região de Campania, no sul da Itália, e era referência de cidade próspera e sofisticada. Na época em que foi destruída, por volta de 79 d.C., Pompeia possuía cerca de 36 mil habitantes. Família, naquela época, estima-se que foram mortos pela erupção do Monte Vesúvio cerca de 16 mil pessoas, sendo parte desse número proveniente da cidade vizinha de Herculano. A história nos conta que naquele momento, os habitantes pensavam que o vulcão era somente uma montanha verde isolada, banhada pelo mar. Porém, num fatídico dia 24 de agosto de 79 d.C., o Vesúvio entrou em erupção, expelindo rochas, cinza, lava e púmice. Uma rocha vulcânica obtida na fusão dos gases com a lava incandescente. Enfim, fora tudo isso, foi expelida também uma fumaça tóxica junto, que atingiu mais de 30 quilômetros de altura. Olha isso! Estima-se que a cidade foi soterrada por uma nuvem mortal de 1,5 milhão de toneladas por segundo, e que gerou um fluxo piroclástico hidrotermal de temperaturas superiores a 700 graus centígrados. Família, para se ter uma ideia, essa erupção liberou uma energia térmica 100 mil vezes maior do que a energia liberada pela bomba de Hiroshima. O pior erro da população naquela época foi ter ficado na cidade, pois a erupção durou dois dias, e só no segundo dia é que a cidade foi coberta pelas cinzas ardentes e mortais. Levou de 10 a 20 minutos para cobrir toda a cidade, segundo estudiosos. Como deve ter ocorrido de manhã, não deu tempo para os moradores saírem em tempo. É, família, eu me lembro de ter escutado uma vez que acharam pessoas em posições que indicavam estar preparando o café da manhã. Que triste, não? Centenas de anos mais tarde, desde 1860, quando começaram a escapar Pompeia, foram descobertos 1.044 corpos no limite da cidade. Por isso Pompeia é tão famosa. Os corpos se decomporam dentro de uma espécie de casca, formada pelas cinzas ao esfriarem. Quase 2.000 anos depois, foram preenchidas com gesso para preservá-los e facilitar o trabalho dos arqueólogos. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Família, para quem não sabe, o Monte Vesúvio ainda se encontra ativo e sua última erupção foi em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, vitimando 26 pessoas e sendo necessário a evacuação de 12 mil habitantes daquela área. O mais assustador é que, segundo os geólogos vulcanistas, a próxima erupção do Vesúvio está atrasada e, quando ocorrer, afetará mais de 3 milhões de pessoas. E o pior, varrerá a cidade de Nápoles do mapa, uma das maiores cidades da Itália. Família, então é isso. Vou ficando por aqui. Deem aquela voadora no like. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau!